Onde é que é a hora que o sono é peça, não é a cabeça Isso é seguro, parece que é uma loucura Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa o futuro, parece que é uma loucura Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E muito acabado, o futuro vai do umHD, futuro, moi, oi, 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 oi E lassante eu morrer, tudo go. Agora vem que é uma loucura, talvez, tudo go. 희 contrase o always, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Transcrição e Legendas Pedro Negri